Olá, galerinha do Projeto Mundo Novo Paris 7. Para quem não me conhece, eu sou David Bauch, professor de dança. Para quem está acompanhando os vídeos desse mês, eu estou falando sobre pinturas rupestres e a influência das pinturas rupestres em relação à dança primitiva. E hoje eu preparei uma sequência coreográfica maravilhosa para vocês que eu quero muito que vocês façam o vídeo e manda aqui para mim. É muito simples e eu vou passar agora. Nós vamos fazer assim, vai ser baseado nessas três imagens aqui, certo? Então, essa primeira imagem é um monte de mãos. Lembra que pinturas rupestres, a primeira imagem é esse monte de mão. A segunda imagem, a segunda imagem, vai ser essa figura aqui, desse homem comemorando alguma vitória que aconteceu na época, feliz e se foi registrado. E a terceira imagem vai ser este clássico. Então, nós vamos começar com a primeira imagem, que é um monte de mãos. Vai ser assim, eu vou passar uma mão para cima, a outra para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Certo? Vai ser duas vezes. Então, vai fazer assim, um, dois, abre, fecha. Um, dois, abre, fecha. De novo. E um, dois, abre, fecha. E braço, 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 de novo. E braço, braço, verifica. Um, dois, abre, fecha. E braço, braço. Certo? A última imagem que é um pássaro, nós vamos fazer, vamos colocar uma perna na frente, a outra perna vai subir, ó. Ela vai subir. E meu braço vai fazer isso aqui, ó. Como se fosse uma asa. Ele fica assim, ó. E frente e foi. Certo? Vamos do começo. Sete, oito, cima, embaixo. Abre, volta. E braço, braço, desceu, fiz a frente. E vamos para a música. Sete, oito. Um, dois, três, um, quatro, dez, um, nove. E... Aí, muito bem. Para quem conseguiu fazer, faz um vídeo e manda aqui para a gente. Esse foi o último vídeo sobre pinturas rupestres. Para quem quiser saber mais, manda no WhatsApp do projeto. Eu vou estar esclarecendo para vocês, ok? E vai acompanhando os vídeos e vai ter cada vez mais novidades para vocês. Um beijo. Estamos morrendo de saudades de vocês.